E aí galera que assiste o meu canal, vocês estão chegando aí na segunda parte do motorzinho aqui né Então já vamos acabando de montar galera, vocês acompanharam aí, eu creio que alguns acompanharam aí A primeira parte né E agora a segunda parte Isso daqui me deixou muito, muito bolado mesmo, muito, muita coisa, vocês não tem noção Tá, vocês não tem noção galera, enquanto eu fiquei zangado com esse negócio Muito mesmo, muita coisa Muito zangado mesmo Muito zangado, sinceramente falando pra vocês Acho que vai dar tudo certo, fé em Deus Fé em Deus que vai dar tudo, tudo 100% Uns apertos aqui Bem, a água tá girando Vou meter logo o rolamento aqui Pra gente não se esquecer E agora nós vamos dar a limpeza no rotor centrífico aqui galera Tinha alguns pozinhos A limpezinha no rotor centrífico São que horas, meu filho? Meio dia e oito Meio dia e oito? Tá bom Tá bom Quando é meio dia e vinte e cinco você chama o papai, tá bom? Uhum Vê se tem uns dois reais logo ali dentro da minha carteira ali e bota logo dentro da sua mochila É isso aí pessoal, isso aí, devagarzinho a gente vai montando Vocês vão aprendendo também com o pouco que eu sei Aí meu filho, aqui ó, ali ó Aqui ó Vê se tem dois reais Lembrando pessoal, que o rotor Principalmente se vocês tiverem sem balanceiro Com vira da 160 ou da 125 Entenderam? Vocês tem que Tem que deixar o rotor bem apertado, tá pessoal? Mas deixar o rotor ir mais ou menos não que O negócio vai dar ruim Tá correto Pessoal, já foi apertado a embreagem e o rotor O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a tampa do rotor centrífico Tampar aqui e a gente volta logo a seguir Tá? Pra poder às vezes não ficar um vídeo muito longo pessoal Em cima da mesma tecla aí, direto, no mesmo lugar Calma aí que a gente já volta já Segura aí, deixa o like pra poder estar ajudando o vídeo galera Agora aqui na parte do magneto Já coloquei os Parafusos aqui todos Já estão todos praticamente apertados já Agora é a parte do magneto Galera, aqui dentro do magneto também É um lugar onde que as As voltas aqui, ó Acumula muita sujeira Se vocês quiserem passar um paninho e volta Tá? Normal, galera Isso daqui Acumular sujeira aqui Como se fosse um óleo Queimado Vai Vai Agora vamos dar um aperto aqui Vou usar Vou usar a minha chave mesmo aqui Pra poder apoiar Nem vou ligar A pneumática não Vou usar a minha chave mesmo Deixa eu ver atrapalhando aí um pouquinho Se a cãe não Já tá acabando E tá quase, né pessoal? Tá quase Vocês estão acompanhando aí Processozinho Tá quase Agora eu vou jogar logo o óleo Que eu tinha tirado dela O óleo tá novo, galera Novo, novo, novo mesmo Só tá batido Mas o óleo tá Tá zero Vocês viram que tá clarinho O óleo Né? Deu praticamente um litro Vou botar mais duzentos Vou Completar mais com um pouco aqui Novo também, ó Não, não Vou até botar a junta Vou botar a tampa logo Do magneto aqui Logo Se caso Essa junta aí Vazar Eu vou pôr outra Se não vazar Sorte Não dá nada, não Galera Eu não vou mentir, não Pessoal Tô sem dinheiro mesmo Tô quebrado Não tenho mentira Não tenho Tenho vergonha de falar isso Porque Vergonha é a gente roubar, né? Subtrair o que é dos outros Isso que é ter vergonha Não tem vergonha, não, galera Isso não tem vergonha de falar, não Tô quebrado sem dinheiro, não A gente já volta aí, pessoal Vamos tá colocando o motorzinho na moto aqui Logo, logo Tá, galera? Tá pronto aí, ó Né? Agora nós vamos jogar lá na moto, lá Olha aqui, ó Trenha como é que tá aí, ó Você tá doido, hein, pessoal? Dá até tristeza E eu tenho que rodar de carro O negócio tá fácil, não, pessoal Pra rodar de carro, não, hein? Bora lá Vamos botar Vamos botar o motorzinho nesse trem aí Pessoal, fica de olho aí É... Já estamos acabando aqui já de Fazer os últimos ajustes, né? E... Eu fui dar uma ligada Como de costume, galera Só que a junta aqui da... Da embreagem Ficou dobrada aqui E vazou um bocado de óleo, tá? Pelo mano aqui que tá junto aqui comigo Aqui Eu achei, sinceramente De princípio, eu achei que a moto tinha quebrado a carcaça Nesses... Nesses trancos que deu aí pra poder funcionar ela Eu achei que tinha partido a carcaça Quando eu liguei a moto e saiu aquele monte de óleo Fiquei até meio... Meio doido Sem saber o que fazer Mas graças a Deus não foi, não Foi uma coisa simples Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Tá sem pião ainda, galera Do outro lado Tá sem pião ainda Errou! Que retornou! Vai quase! Busca nós no quilômetro, show de peço Pra pôr ter cada vez na quarta marcha, é um bicho Ficaram, não sei, mas fui eu que preparei Passou da areia pro arrancadão, eu já cheguei No ponte é louco e lá, eu encontro uma barra Só volta a terminar, pita nessa pra ganhar Agradeço desde já, os que chegaram pra somar É tipo um beiro que devasta e vai te pegar Irmão, não foge não Tá esquisito, mas nem começamos borrachão Na volta fica massa, os mano vem se pegando Tá preparado, igual eu ia te falando Só falta pôr o peão no lugar Tá legal 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 Vou acertar o nível de óleo dela Já, já, já Depois que ela esguiar, que o óleo descer Aí eu vou acertar o nível do óleo dela E tá concluído, né Agora já Só falta a gente pôr Só pôr o peão ali no lugar aqui, ó Deixa eu ver se tá pronto o outro É porque não dá pra segurar mesmo não, entendeu Mas daí pôr o outro Tá pronto aí, galera Valeu Fiquem com Deus aí Deixa o like aí Até o próximo vídeo Tem gente que gosta, tem gente que gosta Cê tá doido Valeu pessoal Fiquem com Deus aí Tamo junto Playboy de rebaixado Passa com o burro na mão Com o som no tralho A intenção de chama atenção Mas não chama não Não Pior que não Não Barulho do gemoto Que destaca a multidão E usar o colorido Que as pisa ficam de bico Os talarico Cresce o zóio e me imitam Não tem criatividade Se esconde na maquiagem Aqui é sem massagem